Olha só pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é as abelhas sem ferrão aqui de Minas Gerais A abelhinha já está aí E eu vou começar por essa caixa que foi comida por cupim Porque eu sei que você tem uma caixa aí, tem até vergonha dela Mas talvez essa caixa é a que mais produz E esse é um exemplo meu Eu tenho essa caixa aqui, ela deu muito cupim Eu combati os cupim, graças a Deus, como vocês podem observar, não tem nada E esse enxame é super forte E eu vou mostrar ele para vocês, vamos lá Vamos abrir ele aqui Olha só que top Esse enxame é A caixa está um pouco destruída Mas o enxame ele recompensa, né pessoal? Olha aí para vocês verem O tanto de mel que ele produz Agora não é época de colher, tá? Eu só tiro um pouquinho se eu precisar mesmo Mas como eu não estou precisando agora eu não tiro Pólen também, no cantinho de cá Olha aí Olha do lado de cá que tanto de pólen E vamos ver como está lá dentro do ninho Vamos ver Olha lá pessoal a postura Olha até em cima Que bacana Quando o enxame está assim bem estabilizado É sinal que é um enxame bem evoluído Então perfeito Agora vamos lá para outro Eu vou mostrar outro bem bacana para vocês Olha aí pessoal Dentro dessa mata aqui Eu até liguei o flash É bem escura Tem também uma jatai Geralmente jatai ela gosta de lugar que é mais quente Mas vamos ver a evolução Essa aqui foi atacada por cupim também Mas graças a Deus eu aprendi a controlar eles aqui Vamos lá então pessoal Tem umas formiguinhas aqui Olha só Olha Só de abrir aqui já dá para ver Vamos ver Olha só pessoal Olha que coisa mais linda Olha o tanto de mel que tem essa caixa E olha o tamanho do pote Esse pote está muito maior do que o Geralmente a jatai faz Igor mas por que que dá isso daí? Por causa de genética Tá pessoal Isso é genética Talvez uma genética que a gente Tenha Ela é diferente Ela é mais forte Ela trabalha mais Por causa disso que dá esses potes desse tamanho Tá bom? Olha aí que bacana Show de bola Não é pessoal? Top de linha Isso daqui Essa melgueira do jeito que ela está cheia de mel Eu posso colher Mesmo estando no inverno Por quê? Porque eu sei que no ninho E no sobreninho Tem mel Tá? E eu vou estar abrindo aqui Para mostrar para vocês Vamos abrir aqui junto comigo Olha lá Não estou brincando Olha aqui se não é verdade Olha o tanto de mel que tem nesse sobreninho Olha É muito mel É muito mel Muito mel mesmo Tem mel do lado de cá Se eu quiser tirar essa melgueira aqui Eu posso tirar ela Porque olha o tanto que tem Bacana Mas eu não vou tirar Vou acrescentar mais uma Já que elas encheram Elas enchem mais Olha aí Pólen Olha o tamanho do pote de pólen Pessoal Não é brincadeira Tá tudo granuladinho ainda E aqui está um ninho no meio Bacana demais Essa caixa merece o seu like Então deixa o like aí E fortalece a gente aí No nosso canal Beleza? Vamos para mais uma Olha aqui pessoal Na mata aqui mesmo Criaram uma cachorrinha Aqui Olha o tanto de cachorrinho que tem Olha Deixa eu mostrar para vocês Olha lá Que tanto Eu sei que vocês gostam de natureza Está aí um registro bem bacaninha Olha lá O focinho daquilo Todos pretinhos Olha que bonito Eu amo cachorrinho Olha Top né pessoal Agora eu quero mostrar para vocês Essa caixa aqui Muito feia É uma caixa de 20 centímetros de comprimento Fora do padrão É a mais feia do meliponário Mas é a que eu mais gosto Por quê? Porque essa caixa aqui Foi quando eu comecei a criar abelhas E ela foi um resgate que eu fiz Olha só para vocês verem Antigamente eu fazia as tampas com prolipropileno Olha aí Olha que top Mas esse enxame aqui é o mais forte também Do meliponário Olha para vocês verem Olha aqui Sem brincadeira A caixa é 20 por 20 Olha lá dentro O tanto de mel que tem Olha aqui O tanto de mel que tem Olha aqui pessoal As caixas aqui estão com tanto mel Que está no excesso E eu queria fazer até um vídeo Tirando o mel no inverno Para vocês verem Como que a gente faz Vocês querem? Então escreve para mim Se você quer um vídeo assim Que eu vou fazer Olha o tamanho desse ninho Pessoal Esse aqui já soltou muito enxame Olha o tamanho de propres Que tem aqui dentro Olha Cercando o ninho Olha lá Disco nascente aqui nessa parte Olha aí Esse daqui é um enxame Que eu não vendo para ninguém Nem por nenhum preço Porque esse enxame aqui É relíquia do meliponário Olha esse mel pessoal A cera está até dura já Porque já ficou muito tempo aqui E olha aí que top Show Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não vou mostrar muito mais caixa Porque é tudo igual Mas eu queria mostrar para vocês Olha umas caixas diferentes Ou as caixas fora do padrão Como essa Para vocês verem como evolui o enxame Então é isso Se você gostou Deixe o like Se inscreva Compartilhe Ajuda o nosso canal Crescer cada dia mais Segue a gente no Instagram O link está na descrição desse vídeo E no mais Um grande abraço E fiquem todos com Deus Valeu